E sobe o som aqui na telinha do nosso Balanço Geral Manhã, gente, sextou! Sextou, avisa que sextou e domingo é Dia das Mães. E o nosso repórter Tony Black fez uma reportagem com as mamães que fazem parte do Exército. Esse é o Giro do Black, especial no Dia das Mães. Salta aí! Nós somos a pátria guarda, que é soldados, por ela amados, as cores de nós... O Giro do Black hoje está com as mulheres do Exército Brasileiro e elas são mães. Mas ser mãe e ser militar é uma tarefa comum? É uma tarefa que exige diferença? Vamos saber delas! Tenente, ser militar e ser mãe, dá para conciliar? Dá para conciliar. É uma tarefa muito árdua, né? Porque a maternidade exige muito da mulher. E hoje em dia as mulheres trabalham tanto quanto os homens ou em alguns momentos até mais. Então, principalmente na vida militar, onde a gente está aqui a serviço do nosso país, sempre que tem uma missão a gente deve cumprir, independente do nosso ritmo familiar. Então, muitas vezes a gente precisa deixar a família, deixar os filhos para o cumprimento da missão. E isso faz parte do trabalho do Exército Brasileiro. E quando é necessário, a gente faz com muito amor e muita determinação. Tenente, o que é ser mãe e ser militar ao mesmo tempo? Eita, é bem difícil, mas assim, acho que ser mãe é a realização de um... Os dois são a realização de um sonho, né? Na verdade. O militar, ele... a gente é um aprendizado para a vida, né? E que a gente acaba levando também para casa, para a família, para esse... Todos esses ensinamentos que a gente aprende dentro do Exército, né? Dentro do seio militar, é... na verdade é um... é tudo, na verdade, para mim. É a realização de um sonho. Porque você é militar e mãe. Sim. Você sabe as duas funções. Deixaria uma filha sua servir ao Exército? Sim, é meu sonho servir ao Exército. E minha filha também tem um sonho de servir ao Exército. E a ordem, a disciplina, é... muito gratificante. É... Então você deixaria sua filha sair do Exército? Sim, sim, deixaria. Coronel, existe uma diferença para comandar o homem e comandar a mulher dentro do Exército? Não existe diferença. Nós somos únicos, seja homem ou seja mulher, eu comando quem está à frente. Geralmente é um militar mais antigo. E esse militar mais antigo, ele tem a prerrogativa de comandar homens e mulheres. Então não existe diferença. Não, não existe diferença. A nossa profissão, nós temos uma paridade, uma igualdade, uma isonomia. Então o que ganha um homem, ganha a mulher. Mesmo o salário. Então não existe diferenças. E o que é ser militar e ser mãe? Bom, isso aí é uma dádiva de Deus. É uma escolha, a escolha da carreira, a escolha de ser mãe. Então, dentro da nossa prerrogativa, nosso planejamento de trabalho diário, nós temos aí a oportunidade de desenvolvermos, não só na atividade de trabalho, como também de formar pessoas. Formamos pessoas em casa e formamos pessoas cidadãs do mundo aqui dentro do nosso trabalho, junto aos nossos militares. Tenente, ser mãe e ser militar, qual é o mais difícil? A pergunta foi bem difícil. Bom, a maternidade é uma bênção, é um desejo de toda mulher, da grande maioria. Ser militar também era um grande desejo. E qual dos dois é mais difícil? Olha, nem sei te dizer. A maternidade é muito desafiadora, ser militar também é um grande desafio, porque exige muito da gente no dia a dia. E conciliar as duas coisas também é um verdadeiro jogo de cintura. Mas no final dá tudo certo. Tenente, mãe e militar, dá realmente para levar essa vida? Porque ser mãe, a gente sabe, é uma tarefa difícil. E ser militar é outra tarefa difícil. Como é que faz? São duas missões, né? Que nós que entramos aqui no Exército, a gente vê que são duas missões bastante complicadas, são desafiadoras. Mas a gente, como tem o amor de mãe, a gente consegue conciliar com a necessidade de trabalho, e o amor pelo trabalho. E ser mãe, eu acredito que seja mais desafiador. Porque são missões, é educar, é muito difícil. Mas aqui dentro também, a gente, o nosso principal objetivo do Exército é essa formação também, né? A gente está aqui dentro formando os cidadãos também. E também a gente estende isso para casa, dentro de casa. Que muitas vezes a gente tem que estar ausente para estar realizando essas missões externas, né? Tirando aqui, passando até mais de 24 horas dentro do batalhão, aqui em serviço. E a família fica de lá com o coraçãozinho, porque é apertado. Mas eles estão aguardando lá com todo o amor, entende nossa missão, né? Então são missões desafiadoras, duas. Mas a gente, o amor, a gente consegue resolver. Sargento, mãe e ao mesmo tempo militar. São duas funções que realmente requer muito da mulher. Sim, é um desafio muito grande. Ser mãe e ser militar. Principalmente para nós, que somos o segundo B, que é um batalhão de engenharia. E a gente precisa viajar para as missões, para os trechos. E eu já passei, já fui para missões, inclusive em janeiro eu fui para uma. Passei 47 dias longe da minha filha. Mas é gratificante. E também eu acho muito gratificante. Eu aprendi muito com a hierarquia e disciplina. Que a gente pode levar para a nossa vida lá fora, para os filhos. Para ter uma criação melhor. Então é um desafio muito grande ser mãe e ser militar, mas é gratificante. Você é militar, você toca na banda e você é mãe. Como fazer essas três missões? Para conciliar é bastante fácil. Basta você amar o que faz e amar a maternidade. Aí se torna fácil, porque com amor a gente consegue tudo. Agora dá para sair a canção para a gente ouvir aqui. Canção da infantaria, canção do exército. Você dá a sua escolha. Por favor. Então é muito obrigado. Agora dá para a nossa vida lá fora, porque com amor a gente consegue tudo. Essa é mais carregada ainda, olha só Mãe, militar e olha, toca na banda Dá pra sair a canção da infantaria? Ah sim Agora Emília, tocar, ser mãe e militar Três, qual é o mais difícil? Eu acho que o mais difícil é conciliar Mas com amor a gente consegue, né? Quando você ama o que faz e ama a maternidade É possível você conciliar as duas funções São duas que requerem dedicação, amor Mas a gente consegue As mulheres e mães da Guarnição Federal do Piauí Estão na tela da TV Antena 10! Esse foi mais um Giro do Black Olha só, onde o Giro do Black Veio hoje, depois de amanhã É o Dia das Mães E essas aqui são as mães militares Da Guarnição Federal do Piauí Até o próximo! Fui! Emociona, né gente? Parabéns a essas guerreiras, batalhadoras São mães incríveis e grandes profissionais Eu aproveito para estender essa felicitação Essa homenagem a todas as mamães As mamães que fazem a TV Antena 10 Que são incríveis, tem histórias aqui incríveis De grandes mães e profissionais Um beijo especial para a minha mamãe Te amo, é a melhor mãe do mundo Todo filho fala isso, né? Mas é, é a melhor mãe do mundo E um beijo para todas as mamães Que são as melhores do mundo E um beijo para a minha mãe do mundo E um beijo para a minha mamãe